Sim, oi gente, a gente vai começar a fazer a feira e vou gravar tudo pra vocês, tá? Meta casamento, né? 1,95, 12 unidades. Vai pegar logo? Pega pra botar no pão de baixo, né? Pra não cuidar. Isso, pega 5. Pega 5 dá de 1,95. Bom, bora que a gente vai lá, muito com isso é hoje. Ai, que melecado. Vou pegar 4. Cuscuz tá 1,48, eu vou pegar um desse. Vou pegar só um. 1,48. Vou pegar energético, que mês passado eu não consegui levar muito desse. E esse mês eu quero Red Bull. Tá 7,90. 7,29. Gente, a gente tá olhando a qualidade porque aquela outra ali que a gente pegou vence em maio, nosso casamento é em agosto. Essa aqui vem em setembro. Setembro, então bora pegar dessa. Bora pegar dessa. Porque compensa mais que a outra? Porque a devaça é 2,70. Então essa tá 2,25. Então compensa mais. Então a gente vai trocar. E essa é bem melhor, né? E essa é a lata maior. Porque é puro malte e porque a lata é maior. Gubi 3,62 a partir de 6 unidades. Tem que ver com a validade. Esse tá meio estranho. Todos os Guaraná estão pra Abril, então não vai dar pra pegar. Vou pegar só pra consumir em casa. Coquinha, pão 27. Imagina aí que você não vai comprar Guaraná pra ele. Eu vou pegar o refígio pra mim. Pegar a Antártica. De 350 ml. Tá. 2,48 e a caixa tá 29. Uma caixinha, então, né? Tá... 11,40. É o mesmo gosto desse daqui, né? Então tá bom, porque eu também gosto. Eu acho dó. Aqui não tá como que é com... Ah, é com gás. Uma caixinha. Dá? 14,28. Pegar sabão, gente. Pegar sabão Dove. Pegar só 4, porque Dove tá sendo incrível. A pele fica macia, né, amor? Uhum. Pegar 4. Deixa eu pegar mais um, então. Não, amor, esse não. Normal. Peguei já. Acho que daqui é só isso. Vou só pegar um shampoo ali, ó. E mais nada. Pegar suco, 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 suco. É hulo de laranja. É hulo de laranja, né, gente? Não tem. Não tem. Esse é bom aqui, ó. Não tem o hulo. Esse é bom. Deixa eu pegar um do ECOBON também, porque a cor do Citrus tá feia. Pode ser. O ECOBON tá até mais barato. Tem lá... Não, tem aqui. Eu não consigo pegar. Tá R$2,95 a partir de R$6,00. Então bora pegar 3 de uva. Pegar 2 de manga. Pra sair na promoção, né? Pra aproveitar que a gente tá tomando suco. E um de qual sabor? Laranja? Pra ver se é bom? Não, não tá bom, não. Então se não é bom pra pegar, não. Então eu vou pegar 3 de uva e 3 de manga. Minha caixinha de capo, né? Que tem que ter. De morango. Qual que é a caixa? A caixa é... R$19,00. Esse papo de gênico tá barato. R$5,00. É dupla face. Vou pagar dois. R$5,00 e R$6,00. Peguei esse daqui. Tá na promoção R$5,89. E eu marquei na lista de pegar dois. Então... Sabe que esse é do grandão, né? Vem pouco, mas é do... É, mas é grandão. Eu vou pegar um sabão de lavar roupa. Só que esse mês eu quero pegar da Venge. Porque tem umas roupinhas encarudidas. R$8,64. R$8,64. Mas eu não sei se eu pego um normal. Acho que esse tá bom. Esse vem 500ml. Tá bom. Aquele ali tá mais em conta. Porque é um litro e duzentos e é R$13,14,70. Só é mais compensador. E o mercado aqui tá cheio. Eu tô com vergonha de gravar. Mas se chegar em casa eu mostro tudo. Ó, o café aqui... Tá R$7,00. O café aqui também subiu. Mas nos vídeos que eu vejo o café tá R$13,00, R$18,00. Aqui, ó. R$17,25. Café subiu em todo canto. Gente, chegamos em casa. Tem essas coisas aqui. Ali umas coisas em cima da mesa. Vou mostrar tudo pra vocês. Antes eu vou mostrar as cervejas, né? Do casamento. Tem cinco, seis, sete cervejas. A gente pegou Itaipava 100% malte. O Neto pegou duas dessa devassa, que é as que a gente já tava comprando, tá bom? Então esses aqui são os quatro que o Neto já vai guardar. Bom, gente. Bora começar. Coloquei essa mesinha de trabalho de Neto aqui, ó. Na cozinha. Por enquanto, o Neto tá trabalhando aqui na sala, tá? Essa compra tá aqui. Ó. Comprei esse pão Puma. Comprei esse pão Visconti, porque eu não tinha doido desse e acabei pagando desse. Nunca comi desse, mas vejo que o pessoal fome é isso que é bom. Peguei uva. Essa uva preta, sem caroço. Peguei um maço de coentro. Doce não achei. Aí depois eu vou ir ao mercado e comprar pra mim, gente. Porque o TPM tá horrível aqui. Comprei esse Haribo. Comprei um Fim. Tic Tac, Mentos. E esse daqui de alcalde. Ó, delicioso. Comprei copo descartável. Comprei um chantilly. Pra quem não sabe, eu sou confeiteira, né? E aí eu comprei esse chantilly aqui, que eu tava precisando. Aí aqui o Neto comprou maçã verde. Eu não sou muito fã, mas ele gosta. Aqui tem 500 gramas de patinho moído. Tendo nada, esse açougue da tacareja horrível. Pedi patinho moído, ele disse que não tinha. Mas foi e botou a etiqueta de patinho. Aí, aí. E pra fatiar carne, é mais caro, viu? Nunca vi isso na minha vida. Comprei batata, cenoura. Comprei esse lava-roupas aqui da Vennish. Pra eu tá colocando em algumas roupas brancas pra desencarguir. O Neto comprou quatro goiaba verdíssimo. Isso aqui não vai... Tu diz que pegou umas mais ou menos, mas pegou tudo verde, verde. Olha isso. Que ele gosta. Que é verde e eu gosto muito. Verde mais ou menos, né? Mas ele pegou só pra ele, parece que eu tô com verde. Aí, peguei... Quatro limão. Pra ele tá tomando com... Era pra ter pegado mais limão. Pra tomar com água com gás. Ai, então eu tô cozinhando. Pegou três tomates verdes, porque aí vai amadurecendo aqui na geladeira. Porque só tomate pra salada mesmo. Não uso muita comida, não. Pegou ameixa. Pegou umas seis ameixas. Aqui tem um quilo e cem gramas de calabresa pra churrasco. Aqui tem dois molhos. Eu não peguei muito molho, porque já tinha. Três cebolas. Banana. Red Bull. E uma mostarda. Bom, gente, ó. Aqui a gente comprou dois cafés maratá. Três macarrão pênis desse, da Urbano. Comprei uma massa chocomousse. Biscoito Pocazói pro meu irmão. Comprei dois arroz branco. Da Eco Bon. Eu acho que essa é Eco Bon. Ou é parceria com o mercado, ou é marca do mercado, tá? Tem sempre as marcas no mesmo compra. O médico pegou esse feijão preto aqui. Dois açúcar. Tá? Lembrando que pode ter mais quantidade disso aqui misturada nas compras. Aqui tem um pacote que vem com oito chandelas desse daqui. Tem dois Nescau. Aqui tem duas ervilhas. Aqui tem cinco Red Bull. Uma granola. Aqui tem essas barras que o Neto gosta da Provit. Aqui tem dois biscoitos desse aqui que eu comprei pro meu irmão. Três biscoitinhos desse aqui, ó. Da Nescau. Pro meu irmão também. Esse aqui é um bis de Neto. Uma barra de amante negro que é de Neto também. Aqui é uma barra de amante negro pra meu irmão. E essa daqui pra minha mãe que ela gosta. Aí aqui esses três biscoitos que eu fiz é de Neto, né? Tem essas camadas de chocolate embaixo. Esses três negrecinhos aqui é do meu irmão. Papel filme. Aqui tem da Anony também, que é pro meu irmão. Pro meu irmão esse mês eu comprei pouquinha coisa. É só isso mesmo aqui que eu mostrei. Porque a gente comprou bastante coisa pro casamento. Senão não vai ter como fazer casamento. Comprei essa pizza aqui gourmet da Seara. Que eu achei muito bonita a embalagem. A foto dela, né? Na embalagem. E eu sou apaixonada por pizza marguerita. Então eu comprei. E comprei essa daqui que eu sempre compro. Que é a de lombo com requeijão e mussarela. Essas duas pizzas aqui. Gente, faltam acho que três saquinhos, tá? Ó, eu comprei esse suco de uva aqui maratá. Comprei esse fardo de... Guarami, sei lá. Comprei esse fardo de capo de morango. Vem doze, gente. Nem é muito. Porque eu prefiro pegar assim porque aí economiza essa cola. Comprei um fardinho de guaraná. Diminuímos o guaraná, né? Comprei um pinho sol. Uma bucha. E dois paninhos desse daqui que eu tô usando pra limpar as compras. Aí comprei três pacotes de leite em pó. Um pacote de pipoca. Aqui tem dois pacotes de milho, duas latas, né? Aqui tem um papel toalha. Aqui é papel higiênico. Ó, tava na promoção de cinco reais. Aí esses dois dova dez. E aqui em casa como tem metade de um pacote ainda. Então não precisa de muito, né? Mas eu gosto de coisa assim, ó, gente. Pra gente comprar muito pra poder durar. Pra gente não ter que ir no mercado. Aqui eu comprei um pão de alho pra fazer churrasco. Aqui é um pacote de água com gás. Aqui tem cinco guaranazinhos. planta laranja. Uma pasta. Tem mais duas aqui em casa. Peguei... Ai, minha cabeça. Quatro sabonetes d'ouve. Que esse sabonete é maravilhoso. Né? Tu pegou dois iulos desse aqui de uva. Ó, horrível. Tem tudo de sabão. Um óleo de cozinha. Porque eu já tenho um aqui. Então eu só precisava de mais um. Um shampoo pra largar meu tabelo hoje. E esse balde de azeitona. Que pasmem, foi setenta reais. E eu só vi depois. Maior arrependimento. Da outra vez a gente comprou. Eu lembro que a gente ficou vários meses. Aí a gente sempre compra. Porque a gente consome azeitona. A gente gosta. Então a maior que comprar de saquinho. Não pensa mais comprar o balde. E aí fica uns quatro meses. Porém. Esse mês eu acho que não compensou. Achei muito caro. Mas enfim. Aí eu vou guardar esse aqui. E pegar o próximo saquinho, tá? A cerveja do Neto já guardou. E tem um fardo de leite. E mais cinco, tá? Aí só falta essa sacola. E aquela ali. Já deixem aí quando vocês acham que deu. Gente, falta só isso aqui. E depois as carnes, tá? Comprei um veja. Comprei essa sacola aqui. Gente, porque eu achei a coisa mais linda. Olha isso. É um degradê de glitter. Linda, linda. Comprei essa maionese rai. Comprei dois alhos. Triturado a bom gosto. Comprei esse biscoitinho que eu nunca vi vendendo aqui na minha cidade. Sempre vi. Todo mundo comprando. É biscoito maltado, né? De leite maltado. E eu adoro biscoito assim. Porque vende de outras marcas aqui. E eu comprei. Comprei dois queijos ralados. Acho que foi três. Mas eu não sei onde tá o outro, não. Queijo ralado. Comprei com tonete. Aqui eu comprei vários sucos. Eu comprei três de uva e três de manga, tá? Um de uva eu já mostrei pra vocês. Aqui tem mais um Red Bull. Mais uma Fanta. Tem mais dois molhos de tomate. Acho que tava na promoção de R$1,58. Tem três milhos aqui. Dois sucos de laranja. Um da Ecobon e um do Citrus. Porque eu achei a cor desse muito feia. Mas né? Você falou leva aí. A gente trouxe dessas duas marcas. Comprei dois caldo quinoa. Duas pipoca de manteiga. Da pequenininha. Isso aqui é tipo uma porção. Comprei esse SBP aqui. Que aqui em casa não pode ficar sem. E a gente passou dois meses sem, gente. E é horrível ficar sem. Porque aqui tem muito, 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 muito mosquito. Aí comprei duas calabresas. Dessa aqui da Seara. Não queria comprar assim. Porque assim foi R$14,00 cada. Mas não tinha na bandeja. As que estavam na bandeja. Tava tudo vencida. Aí comprei essa charca dianteira aqui. Tem uns 800 gramas. Aí tem mais um açúcar aqui. E mais um cuscuz. E por último vamos achar as carnes. Vamos começar aqui, gente. Aqui tem bacon. Aqui tem 1,122 kg de alcatra. Aqui tem bife especial. R$40,00. 1,60 kg. Aqui tem o salaminho da Aurora. Aqui tem dois pão de queijo da Aurora. E por último aqui tem um quilo de queijo. Foi caríssimo. Foi R$50,00 isso aqui. Não comprei presunto porque o presunto está estragando. E esse queijo não estraga assim tão fácil. Mais um queijo ralado. Dois peitos de frango que estavam em promoção de R$15,00. Mais uma lasanha bolognesa. Um catupiry desse. Salsicha. E essa carne aqui pra estar fazendo cozido. E foram essas, gente. Minhas compras. Vou guardar. Graças a Deus. A gente passou um mês aí que foi mais sufocozinho. Eu tinha... Tava esperando a Lelo cair, né? Que vocês acompanharam nos últimos vídeos. Mas graças a Deus a gente comprou. Que todo mundo consiga comprar seu alimento. Que seja um mês próspero. Em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo.